525.600 minutos, 8.760 horas, 365 dias. Um ano em que a cada segundo se escrevia um novo capítulo da história e a recorde sempre em cima dos acontecimentos. 2023 foi um ano que marcou a memória de Cabo Verde e do mundo. O ano de perdas de figuras reconhecidas, mas também de conquistas importantes. Um ano marcado pelos protestos e greves em que situações econômicas desafiantes obrigaram os cabo-verdeanos a apertarem os cintos. O ano mais quente da história, dos tremores da terra nas Ilhas do Fogo e Brava e de catástrofes pelo mundo. O ano em que a esperança de paz deu lugar a mais uma guerra, desta vez no Oriente Médio. Um ano marcado pela violência e crimes nunca vistos em Cabo Verde. A Record esteve sempre perto da notícia e tudo o que marcou este ano você vai rever na Retrospectiva 2023.